Olá, meus amigos e minhas amigas, neste domingo de 19, enquanto os meninos comemoravam os 61 anos da operação da sua usina de Patinga, concorrida do Aço, maratona que reuniu centenas de pessoas da região metropolitana do Vale do Aço, em Minas Gerais, uma fake news contra a empresa era postável e compartilhada na internet. No posto malicioso do autor ou dos autoras ainda não identificados, havia o print de uma suposta matéria publicada em um jornal, o qual não constava o nome do veículo. A suposta matéria informava que, abre aspas, aos emendas prepara lista de demissões e assusta trabalhadores e comunidade de Patinga. E foi mais longe, hein? A introdução da reportagem assinada por uma suposta repórter chamada Maria Silva acrescentava que, sob nova administração, a estratégia da siderúrgica é baixar o custo operacional. A equipe do Carta de Notícias vasculhou a internet na noite de ontem e nada encontrou sobre o assunto. Na manhã desta segunda-feira, a Uzi Minas divulgou nota de esclarecimento onde informam. Não é verdadeira a suposta matéria que está circulando em grupos de WhatsApp sobre demissões da Uzi Minas. Fomos vítimas de uma fake news, diz o comunicado, já que o conteúdo não foi produzido por nenhum veículo de comunicação e a jornalista que assina o texto não existe. Nossa equipe jurídica já foi acionada e está cuidando do tema por meio de uma representação por crime de difamação. E a nota finaliza. Se receber qualquer informação de origem duvidosa ou se tiver dúvida sobre a sua veracidade, não compartilhe a mensagem e faça contato conosco, pelo Fala Aí colaborador. A polícia civil deve abrir investigação sobre o fato. E por hoje é só, meus amigos. Eu peço a você, se gostou, compartilhe esse vídeo. Compartilhar é muito importante para o nosso engajamento nas redes sociais. Conto com sua ajuda, hein? Ok? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e paz na terra. Legenda Adriana Zanotto